Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, eu estava pensando aqui sobre assuntos gerais, assim, e eu estava me lembrando, acabou de passar um carro muito bonito ali, e aí eu me lembrei de um assunto, uma coisa que sempre vem à minha cabeça, que é o ter e não o ser. O que eu quero dizer, por exemplo, você ligou a televisão e antes da novela aparece a propaganda New, oito, tigo, não sei o que, carrão, né? Muita propaganda de carrão, é lógico que esses carros estão muito além ou aquém das possibilidades da maioria da população brasileira, mas tem gente que tem dinheiro, e tem gente que não tem, mas faz um carnezão lá, compra, não importa, né? Mas, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, vamos supor, você está aí, arruma uma namorada, tudo, daí a pouco ela já vai querer saber. Isso é normal, né? Inerente a qualquer pessoa. E você mora onde? Ah, tá, tá. Tem carro? Qual carro você tem? Ah, qual moto você tem? O carro hoje, principalmente o carro, na sociedade brasileira, é status, cara. Você fala assim, qual carro, ah, você viu a filha da vizinha, ela arrumou um namorado, o cara tem um New, oito, tigo, BF, X-Lite, não sei das contas, plus, né? Fala, nossa, o cara está bem, hein? Você fala, ah, a namorada vizinha tem um Uno Mili. Ah, tá. Entendeu? Entendeu assim. Então, julgam as pessoas pelo ter. Se você tem um carrão, você é bem visto no seu bairro, no seu trabalho, até na sua família. Você viu o carrão que o Zé está rodando com ele aí? Comprou uma hiper, mega caminhonete plus size everybody, né? Isso. E era assim, durante 17 anos da minha vida, eu fui obrigado a ter carros muito novos, com no máximo três anos de uso, que era para atender uma mineradora aqui no Brasil. E eu sempre andava de carro novo. E aí, eu era muito julgado positivamente ou erroneamente por isso. Muita gente achava que eu era rico e tinha dinheiro, porque eu só andava de carrão. Ó, bicho, tá bom. Ó, já trocou de carro, hein, meu irmão? Nossa, nossa. Então, eu ouvia, às vezes, muitos comentários assim. Entendeu? É, fulano de tal. Então, eu ficava sabendo dos comentários. E é assim no meu condomínio também. Aí, depois de um tempo, eu larguei esse emprego, eu não vi mais necessidade em ter carros novos. Pra quê? Né? E hoje, eu nem vejo a necessidade de eu ter carro. E aí, vendi meu carro, hoje eu tô de moto. Então, é, são as necessidades. Eu acho que uma família com filho pequeno, se puder ter um carro, é o ideal. Carro é necessidade, mas não que você tenha que ter um carro de 500 mil reais, se você pode ter um de 50, 30, 20, usado, né? Porque o carro novo, hoje o mais novo no Brasil, é 67 mil reais. Se não me engano, o Kwid, né? É o carro popular, o mais novo. Diz que é popular, 67 mil reais. Mas, se você aparece com um carro importado, você será muito bem visto. É, pela sociedade ao seu redor. Tá bem, hein? Tá roubando, hein? É, são esses comentários, não é? Ah, minha filha arrumou um namorado. Ah, tá, e o cara é legal. Ó, o cara, você vê o carrão que o cara chegou aqui, pra não sei o quê. Ó, já quer até casar a filha, né? É assim. E, aí, você não julga lá o caráter, nem o que o cara tem fora disso. Vê o carro, você já julga. É um cara que tá bem, hein? E nem sempre, né, meu amigo? Nem sempre. Eu tenho conhecidos que têm carrões, mas não tem uma casa. Não tem um dinheiro guardado, mas tem um carrão pra desfilar. Entendeu? Mas é bem visto por isso. Uma vez, tinha uma época na minha vida que eu tava bem ferradão mesmo, não podia ter carro nem nada. Eu me sentia meio pra baixo por isso. Aí, quando eu falava com algum colega, cara, eu tô precisando comprar um carro, cara. Nem que seja um Fusca antigo, antigo ou velho, né? Antigo ou bonito. O Fê é velho, nem que seja um Fusca velho. Aí, os caras viravam e falavam a frase que eu sempre odiei. Olha lá, hein, meu amigo? Carro é outra família. Quer dizer, ele podia ter carro pra você, não. Porque carro é outra família. Ou seja, você não vai dar conta. Entendeu? Era um jeito de falar. Eu posso ter o carro, você não. Cuidado, hein? Carro é outra família. Muita gente hoje opta por não ter um carro e guardar o seu dinheiro. E quando estiver aqui no centro da cidade, estiver em algum lugar, vai de Uber. Quando tiver que, às vezes, fazer uma viagem, aluga um carro. Sai muito mais barato. Vai por mim. Mas é opção de muita gente. Eu optei por não ter carro. Vendi o meu carro e ando de moto. Faz falta? Às vezes, faz. Mas não é às vezes, entendeu? Então, eu não vou ter um carro pra que eu ande às vezes. Porque o meu carro ficava na garagem, pra andar às vezes. Era um carro pra ir no supermercado, fazer compra, fazer assim, entendeu? Hoje, o pessoal deve olhar e falar assim, nossa, coitado, Geraldo. É o único da família que não tem carro. É como se isso moldasse a pessoa. É a cultura do ter ou não ser. Eis a questão. E você? O que você pensa disso? Você acha que carro é necessidade, assim como eu também acho. Você tem um carro. Você tem a necessidade de ter um carro pra ser o melhor da família? Ou melhor do condomínio? Vale a pena pagar 67 mil reais num carro básico hoje no Brasil? Tá complication, né? E aí? Ter ou não ser? Eis a questão. Deixe o seu like, seu comentário. Muito obrigado. Eu tenho aqui o Vermete. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL